Nosso trânsito está cada dia pior. Os professores paralisam as atividades, os metroviários também. Em muitos postos de saúde faltam remédios e médicos. E para não falar que nosso lixo, cada vez maior, ainda chega todo misturado ao aterro. Nossas calçadas e fachadas são mal cuidadas pela própria prefeitura ou por nós moradores. Os motoristas sempre arrumam um jeitinho de levar vantagem, ignorando a lei e estacionando em vagas de deficientes ou de idosos. Durante a entrevista com o professor Domênico, eu perguntei o que ele achava do tão falado jeitinho brasileiro. De improvisar, de não planejar, de querer levar vantagem em tudo. E ele que não mede palavras, que adora contar um caso, disse apenas. Inácia, isso é suicídio. A seguir os detalhes de Celso Roche no Cruzeiro. E ainda começa a turnê comemorativa aos 30 anos do Grupo Galpão. Você vê agora imagens desse início de noite chuvosa em Belo Horizonte. Jornal Pan de Minas. Oferecimento Ricardo Eletro. Aqui tem preço, porque aqui tem dono. Shopping pra mim tem que ter variedade. E as melhores marcas do país. Tem que ser fino, se que ser esnobe. Tem que ter espaço e ao mesmo tempo ser aconchegante. Shopping pra mim tem que ser assim. Perto, fácil, do meu lado, do meu jeito. Chegou o Monte Carmo Shopping. O shopping perto de tudo o que interessa para você. Seja um lojista e aproveite essa oportunidade. Eu gosto da minha faculdade porque eu sinto que ela me deixa perto de tudo que eu preciso, assim. Perto tem uns botecos, tem uma sinuca. Fora que é cheio de gatinha, né? É aquela história, eu vou ali, assisto uma aula, jogo uma sinuca, assisto outra, chego na gatinha. Sinuca, pá, gatinha, tal. Sinuca, pá. Não é assim que se escolhe uma faculdade. Escolha pelo conteúdo. Vestibular Faculdade Asa de Brumadinho. Conceito 4 em 5 no MEC. Corpo docente qualificado. Campus diferenciado. E transporte gratuito. Faculdade Asa. Invista em seu futuro. Hoje tivemos a tarde mais fria do ano em Belo Horizonte. Para sair de casa para estudar ou trabalhar, só mesmo com muitos agasalhos. Os termômetros chegaram a marcar 16 graus. Para quem não gosta desse clima fechado, é preciso ter paciência. Amanhã a chuva fraca continua e só deve diminuir na quinta-feira. A frente fria que veio do sul do país fica em Minas Gerais até o fim de semana. Até lá, o friozinho continua. E é só chegar essa época do ano que as famosas viroses começam a aparecer. No sul de Minas, o atendimento desses casos já aumentou. Em algumas cidades, 70% das crianças que chegam aos hospitais apresentam sintomas da doença. É sempre assim. As crianças ficam manhosas, têm febre, vômito, diarreia. E a primeira coisa que as mães pensam é em virose. Percebo quando ele está vomitando, quando está com diarreia, quando está desanimado, não quer ir à escola. E eu não insisto, porque virose pode ser contagiosa, então pode passar para as outras crianças. Nesta creche infantil em Lavras, não é diferente quando aparece o primeiro caso. Os professores já sabem que vem outros por aí. Das 150 crianças, 60 já apresentaram virose nos últimos dois meses. A primeira coisa que a gente faz é ligar para os pais ou o responsável pela criança. Pedir para vir buscar e levar para o centro de saúde para tomar as devidas providências. Nos hospitais da região, os atendimentos de pacientes com virose já aumentaram. Só neste pronto atendimento em Lavras, são 100 crianças por dia. 70% com sintomas de virose. Essa época do ano é uma época que nós estamos no frio. O frio está começando, a temperatura cai. Então, com esse ar seco, o vírus consegue sobreviver mais tempo. Então, se eu estou contaminada com uma virose, o vírus, de mim até você, ele vive mais. O frio, todo mundo fica mais juntinho. Então, está todo mundo mais junto na escola, mais junto no ônibus fechado, dentro de casa, no cinema. Então, a aglomeração da pessoa também. Segundo a médica, as crianças de 1 a 5 anos são as mais afetadas, mas todo mundo está sujeito aos sintomas da popular virose. Predisposição, todos nós temos, mas sensibilidade é característica da criança e do idoso. Não só as viroses aparecem no tempo frio. O tempo frio deixa os bancos de sangue em alerta no estado inteirinho. Muitos doadores deixam de comparecer e, por isso, os estoques já estão abaixo do normal. As salas nos hemocentros estão praticamente vazias. O frio e a greve dos metroviários espantaram os doadores. De acordo com Hemominas, por enquanto, nenhuma cirurgia precisou ser desmarcada por causa da falta de sangue. Mas a situação já preocupa. Os estoques estão 17% mais baixos que o ideal. Os fatores negativos são os que estão mais em falta. Nós solicitamos que as pessoas venham doar antes de se vacinarem. E também que nós estamos precisando de todos os grupos de sangue, especialmente os negativos e o opositivo. O nascimento de um bebê em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, está chamando a atenção. O menino Atos Mariano Ferreira Lins nasceu pesando 5,2 kg e medido 56 cm. Segundo a mãe, a gravidez transcorreu normalmente. Os médicos ainda não sabem o que teria motivado o crescimento e o peso acima da média. Casos como o de Atos ocorrem em um a cada 15 mil nascimentos. O bebê está internado e deve receber alta nesta semana. E o pequeno MC Yuri, que é conhecido nas redes sociais porque promove o funk consciente, visitou hoje crianças que fazem tratamento no Hospital Infantil João Paulo II. São meninos e meninas portadores de uma doença rara que afeta o metabolismo. A visita foi um pedido das próprias crianças que são fãs do MC Yuri. Toda terça-feira elas vão ao hospital tomar medicamentos para manter a doença sob controle. E hoje receberam apoio mais que especial desse pequeno artista que tem feito sucesso com o chamado funk consciente. MC Yuri encantou e dançou com as crianças e mostrou que a alegria é um ponto importante na luta contra a doença. Toda sexta-feira ele vai às escolas de Belo Horizonte para levar mensagens de responsabilidade e conscientização aos alunos da rede pública. Marcos Maracanã com o seu Me Chama Que Eu Vou cobriu essa visita do pequeno MC Yuri a essas crianças. E você confere na quinta-feira à uma e meia da tarde aqui na Band. Confirmado, Celso Rotti é o novo técnico do Cruzeiro. Ele assinou a vaga deixada por Wagner Mancini, demitido após os fracassos no Campeonato Mineiro e na Copa do Brasil. Em Minas, Rotti teve duas passagens no Atlético em 2003 e em 2009. No currículo do treinador, destaque para a conquista da Libertadores pelo Internacional em 2010. Rotti vai ser apresentado amanhã à tarde na Toca da Raposa 2. A estreia do novo comandante acontece neste domingo contra o Atlético Goianiense em Uberlândia. 2012 é um ano de comemorações para o Grupo de Teatro Galpão. Os artistas começam este mês uma turnê comemorativa aos 30 anos. A primeira parada é em Londres e um detalhe importante, é o único grupo brasileiro que participa das Olimpíadas Culturais no país. Vai ser um grande festival, vão estar 37 peças, grupos do mundo inteiro, dos cinco continentes, celebrando a obra do Shakespeare. O Galpão é o único grupo de língua portuguesa que vai estar representado neste festival. Então é uma coisa que nos enche de muita honra, mas é muita responsabilidade também, dá um frio na barriga. Até mesmo os brasileiros que estão lá, o que eles vão ver do Romeu e Julieta do Grupo Galpão? Eles vão ver um Romeu e Julieta feito no quintal de casa de Minas. É uma peça que a gente tem muita alegria de estar refazendo. A gente trouxe ela para essas comemorações, muito em função desse convite do Globo, porque a gente acha que é um convite maravilhoso. Vão ter outras peças do Galpão dentro dessa comemoração, nós vamos fazer o repertório de quatro peças. Mas fazer retornar ao Globo é um prazer imenso. Já tem data para o Belo Horizontino aproveitar as comemorações do Grupo Galpão? Começa quando? Começa no dia 8 de junho e vai até o final de junho com esses quatro espetáculos. O Romeu e Julieta e o Eclipse, que vão se apresentar no Festival Internacional de Teatro, o FIT. E o Tio e o Tio Vânia, que vão se apresentar também, mas aí dentro dessa comemoração, com a apresentação desse repertório de espetáculos do Galpão. Que seja um sucesso lá e um sucesso aqui também. Parabéns pelos 30 anos. O Bande Minas termina aqui. Na sequência, o Jornal da Bande com mais informação para você. Uma ótima noite. Boa noite para você e até amanhã às 10 para 7 da noite. Estamos te esperando. Transcrição e Legendas Pedro Negri